Tarde aprendi, bom mesmo é dar a alma como lavada. Não há razão para conservar este fiapo de noite velha. O que significa isso? Há uma fita que vai sendo cortada deixando uma sombra no papel. Discursos detonam. Não sou eu que estou ali de roupa escura, sorrindo ou fingindo ouvir. No entanto, também escrevi coisas assim, para pessoas que nem sei mais quem são, de uma doçura venenosa de tão funda. O Homem Público Número 1 Um poema de Ana Cristina César Vale a pena ler Fique bem, se cuidem e até amanhã. O Homem Público Número 1